Gente, começando mais um vídeo, está sendo inscrito de Origens apresentado por mim, Alias Cunha Seja muito bem-vindo, peço desde já que você deixe o like e que você se inscreva no canal Bom, gente, no vídeo passado eu tanto procurei uma interrogação Mas, olha só, tem uma emissão secundária em cima de uma... De uma viagem rápida Ó, vou tirar aqui, ó Em cima da viagem, em cima Tem um ponto de exclamação em cima da viagem rápida Aí eu esqueci esse ponto de sincronização no vídeo passado Vamos lá fazer Aqui, Sirenaica Vamos sincronizar Sincronização concluída Peguei todas as áreas, né Não tem nenhuma interrogação mais Será que tem alguma estátua de Ptolomeu? Também não tem Bom, vamos para... O extremo sul do mapa Viagem rápida aqui Mua Mua Vamos descer aqui Vamos descer aqui Vamos botar aqui Procurar aqui as interrogações Vamos para essa interrogação Vamos para a 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 interrogação ... ... ... ... Vamos lá. Vamo lá Nova região descoberta Deserto de Dessarad Vamo lá Vamo lá Vamo lá Aqui no mapa Vamo procurar aqui pro Silica Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo aqui Vamo aqui não tem nada Vamo lá por aqui Vamo lá por aqui Silica Silica! Não! Marcílica! 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 Com certeza deve ter mais sílica, gente! acredito que não peguei todos não só que se você tem me seguido você vai ter no mínimo 55 sílica precisa de 5 para a segunda tumba dessa área e de 50 para a tumba final então eu quero que já dá para não terminar bom aqui não tem nada mais uma sílica aqui ó ótimo 56 já tem uma sílica de sobra vou contratar a boleta antiga novo local de escobert aqui não tem sílica para assistir a tabuleta deixa eu ver se tem sílica aqui tem, tem sílica aqui ó mais uma sílica inscrições antigas do velho reino aqui tem um bocado de sílica ó uma vai ver onde é que tem mais duas dois três quarta sílica aqui dentro tesouro tesouro vamos ver se eu acho mais sílica tem mais uma sílica aqui ó tem mais uma sílica aqui ó tem outra sílica aqui ó tem outra sílica aqui ó tem três tem mais sílica aqui ó 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 já tem suficiente já para terminar tudo já Se você tem me acompanhado Você também tem Precisa de 5 Vamos ativar Pronto Tem mais uma sílica aqui Ai não Tem uma sílica aqui Vamos ver quantas eu tenho no total 60 Dá pra tranquilamente terminar a última tumba Só que pra terminar a última tumba Tem que pegar o troféu dos astros Das estrelas Pronto Vou encerrar o vídeo por aqui Só tem isso mesmo aqui Próximo vídeo vai ser Deserto branco de oásis Eu esqueci de falar no vídeo passado No vídeo passado ele disse que Vim pra cá Depois pra cá Depois pra cá Depois pra cá Depois pra cá e depois pra cá Só que eu tinha esquecido Deserto branco de oásis Que é onde eu vou agora Deserto branco de oásis Tem essa interrogação É pouca coisa também Tem nem um ponto Tem um ponto de sincronização aqui Eu vou vir direto pra cá Viaje rápida Gente obrigado por assistir Deixe o comentário Like, ative o sininho Um abraço aos cavaleiros Um beijo às damas Fiquem com Deus Se inscreva no canal Se você não estiver inscrito Siga-me no Twitter Facebook E até o próximo vídeo